Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal, beleza, hoje, 11 de outubro de 2023, aonde que eu estou aqui, minha irmã, BR381, exatamente a rodovia Fernão Dias, quero mostrar para vocês esse pedaço aqui, vamos chegar até aqui na frente, que esse lugarzinho aqui, meu filho, é bem perigoso, virando aqui para lá, já vai fazer parte da cidade de Igarapé, subiu esse morro aqui, virou para cá, já faz parte aqui, daqui para lá, já é Igarapé. Minha da minha direita, Minha do Tico Tico, da minha direita, da minha esquerda, Minha do Ipê, aqui, olha lá, bem na frente aqui, olha o povo ali, Mineradora do Ipê, Mineradora Ipê, aqui, deve ser que aqui antigamente era cheio de Ipê amarelo, Ipê roxo e tal, que tem todo, aí ficou com esse nome aí, Mineradora Ipê, desse lado aí, mas o nosso negócio é outra coisa, caminhão pipa aqui em cima, eles estão fazendo uma instalação aqui de energia aqui pelo jeito, olha só, e aí do lado de cá, do meu lado direito aqui, acredito eu, que é a Minha Tico Tico, Minha Tico Tico, essa é bobo, e aqui o povo está trabalhando e trabalhando a todo vapor, quem passa na BR não vê nada disso aqui, é só o drone mesmo para levar essas imagens para vocês, porque eles não deixam vocês entrarem de jeito nenhum, meu filho, então você, uma hora dez, sentadinho no sofá, e tendo o privilégio de ver essas imagens aqui, cortando a montanha toda aqui, isso vocês não vêem, TV, ninguém mostra isso aqui, ninguém, só eu mesmo, mas o nosso negócio é aqui, mostra para vocês aqui, está vendo daqui para lá, esse caminhão vermelho, está subindo, e eu agora vou descer, mostra para vocês aqui, que isso aqui é perigoso demais, meu filho, daqui para lá agora já é abrumadinho, olha só, vamos ficar bem alto para vocês verem, bem alto mesmo, vamos ficar bem alto aqui, descendo aqui, você vira, chega aqui embaixo, você vira à esquerda, e logo em seguida, você já tem que virar à direita, aqui é bem complicado, aqui é bem, tem que ficar esperto aqui, meu filho, aqui está vendo aqui, o caminhão parou ali, daqui para lá é uma descida, olha só as montanhas, top demais, descendo, quem está indo no meu sentido, sentido oposto, subida, aqui que é perigoso, essa curva aqui, é uma curva bem forte, essa curva aqui, bem perigosa, tem que ficar bem atento aqui, olha, as carretas chegando ali, chegando a milhão, você está doido, e é engraçado, que é difícil ter acidente aqui, é muito difícil, mantendo ali, a minha esquerda, descendo aqui na minha esquerda, vai sentido de São Paulo, mas o povo, mesmo assim, o povo não desce muito devagarinho não, rapaziada desce aqui num pau danado, e graças a Deus, não dá acidente aqui, não dá acidente, muito difícil, pista dupla, o trânsito flui até bem, olha lá, está vendo, a carreta do outro lado da carreta verde, olha lá, descendo lá, e está subindo aqui uma curva, também, mas o trânsito aqui flui até tranquilo, rapaz, BR 381 Rodovia Fernão Dias, aqui em Brumadinho, carreta azul, do outro lado de lá, está indo no sentido de São Paulo, olha, e eu estou tentando mostrar aqui bem de pertinho para vocês aqui, olha, essa aqui, subindo, chegando aqui em Brumadinho, aqui tem uma câmera aqui, fica aqui o tempo todo aqui, vendo se o povo está andando direitinho, se tiver alguma, acontecer alguma coisa, eles conseguem mostrar em tempo real, está vendo aqui, a carreta subindo aqui, bem devagarinho, a câmera aqui, olha lá, a outra tem mais potência, passou, passou de boa, passou e foi embora lá, a região aqui é montanhosa demais, tem muita montanha, de ponta a ponta, maravilha, maravilha, vamos lá, olha o caminhãozinho de carrega minera aí, bruto, desceu, desceu e desceu com tudo, vamos atravessar aqui, vamos tentar chegar aqui do outro lado, espera aí, vamos passar por cima dessa carreta aqui, e vamos chegar nesse canteiro central aqui, ó, e vamos olhar o povo descendo aqui, ó, ali, ó, tá vendo aqui, ó, é uma curva, meu filho, é uma curva, tem que ficar atento, maravilha, agora eu, ah, eu, finalizar meu vídeo aqui, meu filho, que é um vídeo de oito minutinhos, vamos subir aqui no canteiro central aqui, ó, e vamos sair lá em cima, Então é isso aí, pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha e desejar o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube, um abraço, pessoal, fico com Deus todo mundo, e eu, meu filho, ah, eu, vou subindo aqui, ó, bem baixinho aqui, ó, mas bem baixinho mesmo, né, um abraço a todos! E aí E aí